Há 20 anos, a casa simples e então azul de Dona Pedrina Maria de Santana, no bairro Ouro Fino, na periferia de Cuiabá, está sempre lotada às terças e sextas-feiras. Mais de 130 famílias buscam regularmente a cesta de alimentos e o sopão que é oferecido aos moradores cadastrados na Associação de Mulheres Jornadark. No local, tudo é bem simples, mas muito bem organizado. O sopão é feito com amor e dedicação. Para muitas famílias, a principal refeição do dia. Quem chega vai logo dando nome na fila de cadastro. Depois, é só pegar a cesta de alimentos e a refeição, quentinha, cozida ali mesmo. Daniele Leobas dos Santos participa como voluntária. Ela sabe muito bem a importância de projetos como esse. Eu tenho duas meninas, duas crianças. E na sexta-feira que eu venho, os alimentos são bem sortidos. Aí vem os biscoitos, tem os orgulhos, entendeu? E assim, com certeza, tem ajudado muito. Eu, no momento, estou desempregada. Meu esposo faz bicos, ele é pedreiro. José Gomes sai do serviço e, antes de chegar em casa, passa para buscar a cesta que garante a refeição da família. É oito pessoas toda semana que eu pego a sacolão. Outros 15 bairros, divididos em vários dias da semana, recebem o projeto. Mais de 800 famílias são beneficiadas. O transporte dos alimentos é feito pelo colaborador, Paulo Henrique, no veículo doado pela Assembleia Legislativa. Tenho a família esperando, vamos levar agora mais de 200 pessoas para fazer o sopão, entendeu? E nós continuamos, os trabalhos continuam, não vamos parar por aqui, né? Dona Pedrina Maria de Santana é incansável. Participa desde a seleção dos produtos até a distribuição. Ela sabe que depende de parceiros para continuar com o projeto. Hoje a gente está nesse patamar, que a gente tem 20 anos de casa já, fazendo esse trabalho. E, graças a Deus, a Rede Comper toda a vida nos ajudou, a gente corre atrás. Esse ano, o nosso amigo, o deputado Botelho, veio abraçar a nossa causa, ajudar mais a gente, que doou o nosso veículo, a Kombis, e a Sala da Mulher doou os alimentos para nós esse ano, graças a Deus, que a gente nunca tinha ganhado. Tudo que é oferecido à população é resultado de doações. Supermercados e outros parceiros fornecem verduras, legumes, frutas e alimentos não perecíveis. Através da Sala da Mulher, a Assembleia Legislativa colabora com o projeto. A presidente de honra da Sala da Mulher, Sônia Meira Botelho, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, foram conferir a distribuição. No local, eles viram que tudo que é trocado pelo ingresso social, chega a quem mais precisa. É muito gratificante ver e comprovar pessoalmente o trabalho deles. E a gente ajuda com a sala com os alimentos base, o macarrão, o arroz, que eles usam aqui, vende lá. E a gente vem mantendo esse sopão, desde o início da gestão da sala minha, eu tenho mantido. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, aprovou o tempero de Dona Pedrina. Segundo ele, no próximo ano, a parceria será ampliada. Nós vamos fechar o ano com quase 50 toneladas de alimentos doados. E para esses sopão, essas pessoas que fazem no bairro, que estão recebendo essa doação da Assembleia Legislativa, nesse trabalho, a Casa da Mulher, do Teatro Zumira Canavarros. E nós queremos ampliar isso. Hoje já está atendendo 16 bairros de Cuiabá, nós queremos ampliar mais ainda. E eu quero parabenizar aqui a minha esposa, a Sônia, a Daniela, que trabalha com ela, e toda a equipe da Assembleia Legislativa que está empenhada nesse trabalho, que está mostrando aqui o resultado.